Olá, bem-vindos a mais um podcast do Diário do Poder, meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena, e hoje o nosso convidado é o ex-presidente da República, atual senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Senador, muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago, satisfação aqui rever o Cláudio, a Débora, mas quebra o gário, ex-vice-presidente, presidente aí o chefia lá vai ficar comprometido comigo. Considera uma homenagem. Uma homenagem, uma homenagem. A gente sempre se refere aos vice-presidentes com muita deferência e sempre fala, chama de presidente, então, ato falho meu, mas também é um sinal de respeito. Mas foi bom que a gente já descontraiu. Exatamente, o clima fica bom. Senador, eu queria já começar perguntando que hoje a gente está no dia, nosso episódio vai sair daqui a alguns dias, mas hoje a gente está na segunda-feira, logo após a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E, pelo menos na nossa percepção, público recorde, uma onda verde-amarela que a gente não via já há algum tempo, pessoas até preocupadas com manifestações e preocupadas com uma certa perseguição. E eu queria saber se o senhor acha que isso pode representar uma mudança no clima, nesse tom que vem tendo a política desde o começo do governo Lula. É, eu acho que são vários aspectos que estão envolvidos nessa manifestação de ontem. Em primeiro lugar, a maciça presença das pessoas. Eu tenho uma certa expertise em calcular multidão e avaliei ali na faixa de 800 mil pessoas. A Secretaria de Segurança de São Paulo diz que são 750 mil, sem ser um dado divulgado abertamente. Então, é uma massa significativa, como nos últimos tempos a gente não vê comparecer em lugar nenhum. Eu me lembro, o Cláudio deve lembrar também, eu acho que a última grande campanha que houve no Brasil de massa na rua foi as diretas já. Tinha muita gente na rua, mas não se comparam a manifestação com essa que houve ontem. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto, obviamente, é a presença do presidente Bolsonaro com um discurso, vamos dizer assim, de pacificação, de conciliador, de serenidade. E trazendo à baila um tema que eu considero importantíssimo no momento, que é a anistia. que é algo que é tradição no nosso país, e o presidente foi muito claro quando ele coloca ali que outras pessoas que cometeram crimes bem mais graves foram anistiadas. Então, eu acho que esse conjunto de eventos que aconteceram e de palavras que foram proferidas ontem pode favorecer realmente a que a gente comece a encaminhar aqui para um clima de distensão e se entender que existe uma maciça parcela da população brasileira que tem uma visão completamente diferente daquela que o atual governo procura colocar. Presidente, o senhor foi a maior ausência dessa manifestação de ontem, né, na Avenida Paulista. Isso teve algum motivo especial? O senhor marca um distanciamento? Ou não se sentiria à vontade comparecendo? O que é que houve? Não, Cláudio, em absoluto. Em primeiro lugar é porque eu apoiei a manifestação, o tempo todo eu tenho sido um dos defensores ferrenhos das posições que o nosso governo adotou, em particular do presidente Bolsonaro, e tenho criticado dentro dos limites que as palavras podem ser proferidas sem ser ofensivas, né, a forma como esses processos todos vêm sendo conduzidos. Agora, eu tinha eventos da minha família, né, que já estavam devidamente marcados com antecedência e que eu não podia pegar e simplesmente suspender para estar lá. E, na realidade, né, também a minha presença lá seria apenas, vamos dizer, uma figura a mais de todas aquelas que lá estavam presentes e que constituem parcela expressiva do nosso pensamento dentro do sistema político brasileiro. Senador, o senhor esteve na reunião que levou ao STF ali um grupo de senadores de oposição para pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes dos inquéritos a respeito do 8 de janeiro. Eu gostaria, por favor, que o senhor trouxesse aqui para a nossa mesa o sentimento dessa reunião, o retorno que o ministro Barroso deu a vocês ali. É, nós pedimos essa reunião com o ministro Barroso, né, aí já na esteira de todos os problemas que estavam acontecendo, e essa reunião foi antes do dia 8 de fevereiro, né, antes das ações da Polícia Federal naquela quinta-feira ali antes do carnaval, e exatamente, né, em cima de algo que nós viemos criticando desde algum tempo em relação aos processos que estão sendo conduzidos. porque o ministro Alexandre de Moraes, ele encarna quatro pessoas num só, né, ele é vítima, ele é investigador, é denunciador e é julgador, né, então isso, na nossa visão, é claramente contrário aos preceitos, né, do processo, do devido processo legal. E foi isso que nós fomos transmitir ao ministro Barroso, e principalmente dizendo que era o momento de fechar esses inquéritos. Nós temos um inquérito aí, como o das fake news, que foi aberto de ofício, com base no regimento interno do Senado Federal em 2019, nós estamos em 2024. Eu acho que nenhum outro inquérito na história do Brasil durou tempo. Se alguém for buscar, né, os inquéritos do período dos governos militares, o mais famoso, se eu não me recordo, o número era o 768, que era sobre o Partido Comunista Brasileiro, e durou, não durou um ano, né, acho que foi menos do que isso, e gerou três ou quatro livros que foram publicados a posteriori. Nós estamos com um inquérito sendo conduzido há cinco anos, que a todo momento é adicionado mais alguma coisa. Então, qual é a nossa visão? Que se encerre os inquéritos, que se denunciem, que tem que ser denunciado, e que se julguem essas pessoas, para, a partir daí, o país poder avançar para uma situação de normalidade. Porque, na minha visão, nós vivemos um quadro de não normalidade. O senhor atribui aqui esse inquérito interminável, né? Muita gente queixa da vaidade exacerbada dos ministros do Supremo, adoram alofotes e tal. É isso? Ou é o exercício, digamos assim, do poder total, absoluto, do ministro relator desses casos, que faz com que esse inquérito não acabe nunca? Olha, Cláudio, eu não quero colocar, né, essa questão nos termos das fraquezas humanas, né? Mas, sim, de que é uma visão ideológica, né? Quase uma questão ideológica da forma como está sendo conduzida, e um poder desmesurado, né, colocado única e exclusivamente da mão de uma pessoa. Vamos lembrar que os demais ministros da Suprema Corte não se manifestam em relação a isso. Esse processo todo vem correndo. Eu tenho dito, né, por exemplo, as pessoas que estão sendo julgadas pelo 8 de janeiro, eles tinham que ter passado pelo princípio do juiz natural. Eles tinham que estar num juiz de primeira instância. Ao serem julgados pela última instância, como eu falei, a quem eles vão recorrer depois? A Deus? Não tem pra quem recorrer. Então, é esses aspectos, né, que na minha visão não sou operador do direito, mas a gente vê que isso não está correto. Mesmo, agora eu volto a dizer, mesmo no período de governo militar, aqueles que cometeram atos de terrorismo, iam pro julgamento na primeira instância da editoria militar. Ah, depois para o STM e depois para o STF. E na maioria dos casos no STM, muitas penas foram comutadas. É só ir atrás dos processos. E hoje nós não estamos vendo isso, né, nós estamos vendo praticamente um mata-esfola vindo de quem, como última instância, deveria ter outra visão do processo. É por isso que o senhor propõe uma anistia para as pessoas que estão sendo julgadas nesse âmbito? Pois é, no segundo semestre do ano passado nós entramos com um projeto de lei de anistia, bem simples, né, anistia. E o antepresidente expressou isso, né, anistia, aquelas pessoas que participaram da marcha e estão sendo julgadas, apesar de estar havendo aí uma intenção de haver um acordo de não perseguição penal, né, com essas pessoas, porque não é possível, né, se condenar com as mesmas penas que estão condenando, pessoas que não depredaram nada. Mas que se forem condenadas, eventualmente, seriam os anistiados. E aqueles que quebraram o patrimônio público, né, que sejam devidamente punidos, mas dentro daquilo que é um quebra-quebra de patrimônio público. O que é razoável. Razoável, porque a minha visão é muito clara. Querer dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado por aquela multidão, que aquele pessoal ia estar na cadeira do presidente da República na segunda-feira, ou na cadeira do Pacheco, ou na cadeira do presidente da Suprema Corte, do Barroso, não era, na época não era nem o Barroso, era a outra, a ministra que, a Rosa Weber, né, não era. Então, o que houve foi uma baderna. Eu já vi colegas aí, dos senhores, da Débora, aí, dizendo que Brasília foi destruída. Bom, então, eu vou levar ela pra Gaza, pra ela ver, né, um processo de destruição, pra Ucrânia, pelo amor de Deus, né. Isso não é nada inédito, né, a gente já viu aqui, quem está aqui em Brasília há muitos anos, já viu esse tipo de manifestação, e são atos que saem do controle, a gente já viu indígena, a gente já viu CUT, MST, diversos tipos de manifestação. Precisa lembrar ali, na era do governo da Dilma, quando invadiram o Itamaraty de noite, quebraram tudo ali no Itamaraty, não tem um cara preso daquilo ali, não tem nenhum. Incendiar, tentar incendiar o Itamaraty, e outras manifestações, tentar incendiar o Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, destruir um veículo, são um horror. Tem uma larga história aqui de acontecimentos, né, mas que se julguem as pessoas dentro do devido processo, acho que quem errou ali, realmente invadir prédio público, não leva a nada. Um protesto que seja feito pacífico, ontem aquela multidão que se postou pacificamente na Avenida Paulista, ela deu seu recado, sem precisar gritar, sem precisar levantar faixa, sem precisar fazer nada. Simplesmente com as suas camisas amarelas, a sua bandeira do Brasil. Agora, presidente, um país que as pessoas não podem levantar faixa, está difícil, né? Não pode levantar um cartaz, porque pode ter um agente da Polícia Federal infiltrado na manifestação, aí dá voz de prisão, porque aquele cartaz é assim ou assado. Nós estamos... Eu sempre digo, né, a manifestação, ela é válida. Quem for na frente da Casa Branca, vai encontrar o cara com um cartaz na mão lá, abaixo, o Biden, circulando ali, acabou. Está em paz ali, fazendo o protesto dele, deu o recado dele. Não pode parar. Parou. Parou. Isso é muito interessante, a legislação americana. Eles ficam andando em círculos, porque se parar, vão em cana. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, essa manifestação de ontem, acho que o grande personagem foi o povo mesmo, né? Teve discursos muito interessantes, discursos que se esperava, outros não. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de conciliação que foi um tanto quanto inesperado, mas o grande espetáculo ficou por conta da multidão. Ainda que tenham sido pessoas ali conduzidas ou atentas à liderança do Bolsonaro, a mim, eu acho que a outras pessoas também passou a impressão de que não é mais o Bolsonaro, não é só o Bolsonaro, né? Porque a gente se lembra daquelas manifestações de São Paulo de 2013 contra o aumento de passagem de ônibus, né? E dizia-se isso, né? Que não é só os 20 centavos, né? Exato. De aumento. O senhor tem essa impressão de que talvez pela inelegibilidade, sei lá, por tudo que tem acontecido, é isso mesmo? Não é mais apenas o Bolsonaro? Olha, Cláudio, eu concordo aí contigo, né? Eu vejo o presidente Bolsonaro como o totem da direita, né? É aquele ponto de reorganização, né? Mas ele vai ser reconhecido na história do Brasil futuramente como uma pessoa que tirou a direita do armário, né? Porque ninguém se dizia de direita nesse país, quando muito cara dizia que era sendo direita a caro custo. Mas ninguém se dizia de direita aqui no nosso país, tanto que eu dizia que a nossa política era torta, né? Porque era todo mundo de um lado só, esse navio tinha que adernar em algum momento, né? Então, ele tirou essas pessoas, né? Deu voz para essas pessoas, deu voto a essas pessoas, né? E elas se tornam realmente muito maiores do que ele. Mas ele, eu digo, é o totem da direita brasileira. Isso, no futuro, né? Quem estudar a nossa história daqui a 40, 50 anos vai ver isso aí escrito. Isso pode, eventualmente, mudar esse relacionamento do governo no Congresso? Seu agora lá, parlamentar, já tem hábito de lidar com o governo Lula nesses últimos 14 meses aí. Você acha que essa nova perspectiva sobre o apoio que o ex-presidente tem pode mudar essa relação? Na realidade, ali no Congresso, né, Thiago, nós temos duas situações distintas, né? Nós temos a Câmara, né? Onde o pessoal lá é mais aguerrido, mais belicoso, por natureza mesmo, né? Até porque num ambiente, eu penso assim, num ambiente que tem 513 pessoas, né? Para você sobressair, né? Você tem que fazer valer, né? Senão, você fica naquela massa sem ninguém nem te nota, né? Você vai passar 4 anos ali desapercebido, né? Então, a Câmara tem um comportamento diferente. Já dentro do Senado, eu não vejo essa animosidade, assim, com a questão do governo. Nós fazemos uma oposição, uma oposição dura, mas sem ranço, né? E diferente, né? Muitas vezes a gente vê de alguns entre-choques que acontecem na Câmara. O que eu vejo é que o governo, ele tem tido dificuldade de negociar com o Congresso, né? Uma interlocução que não tem avançado, né? Na Câmara, mais difícil. Lá no Senado, que tecnicamente, teoricamente, seria mais fácil. Eu vejo também dificuldade. Falta em meio, o governo é surpreendido, porque mesmo aqueles senadores que ele considera que votariam com ele, em determinado momento, não votam e acabou. E ninguém obriga os caras a mudarem seu voto. Até o próprio líder do governo, Jax Weimer, outro dia desse, condenando o discurso do presidente, foi uma atitude interessante. Condenando é uma palavra forte, mas discordando, digamos assim, com o discurso do presidente. O Jax Wagner é um político experiente, né? Ele tem procurado fazer o papel dele ali dentro, de líder do governo, é um cara que negocia bastante as coisas e, vamos dizer assim, tem criado a confiança, né? Aquilo que ele acerta é combinado, ocorre. É a sua estreia na política, né? Não é a estreia na política, porque já foi vice-presidente, começou por cima mesmo, né? Mas agora no parlamento é algo completamente diferente, certamente. O senhor está passando por uma experiência que deve ser muito enriquecedora, muito interessante. E eu queria saber isso, não sei se o senhor tem, já lhe disseram isso, mas o senhor tem firmado ali um conceito que quando o senhor ocupa a tribuna, as pessoas prestam atenção. É uma voz, assim, que embora alguém que tenha participado do governo passado, muito combatido, etc., é alguém cuja palavra é respeitada, assim, quando faz pronunciamento, né? Já houve outros personagens no Senado, o Pedro Simón, por exemplo, né? Enfim, por razões diferentes. Aquele senador do Amazonas, Jefferson... Jefferson Carpinteiro. É. Jefferson Carpinteiro Pérez. Jefferson Pérez, né? E eram figuras que quando falavam, meio que o país calava, né? Para ouvir. O senhor tem essa percepção? Mas eu queria saber o seguinte, conta para nós como é que tem sido essa... O senhor está decepcionado? O senhor está surpreendido? Ou tem sido surpreendido positivamente ou negativamente? Como é que tem sido essa sua experiência no Senado? Olha, Cláudio, a primeira coisa que a gente... Eu procurei colocar para mim mesmo, né? Dizer o seguinte, lá eu sou mais um de uma engrenagem, né? Então, na minha vida profissional anterior, eu percorri todos os escalões e cheguei ao topo da carreira, né? Dentro do nosso critério de méritos, né? Onde eu sempre era, a cada escalão daqueles, eu era responsável pelas minhas decisões. Aqui no Senado, as decisões são colegiadas, né? Então, é diferente, né? Apesar do período que eu passei no alto comando do Exército, tal coisa, onde há muita decisão colegiada, né? Mas, dentro do Senado, é diferente. Tem muita negociação, né? Tudo tem que ser negociado. Até pra você colocar um projeto seu pra fazer andar. Então, não é simplesmente escrevi um projeto, apresentei e ele vai andar. Não, ele não anda se você não negociar. Entender que o trabalho principal é feito nas comissões, né? E não no plenário. Plenário é o resultado final das comissões, né? Entender que também que quando você quiser fazer uso da palavra, tem que fazer uso em temas que sejam realmente contundentes e que você tenha algo pra acrescentar. E não pra fazer um discurso pra sua bolha. Muitas vezes eu sou cobrado pra você ter que falar mais. Eu digo, não, não tenho o que falar nesse momento. E pra fazer um discurso pra bolha, eu prefiro ficar calado e observar o que os outros estão fazendo. Então, eu tenho procurado aprender, né? Principalmente gente ali que é experiente, já tem uma larga vivência lá dentro do Congresso e em particular do Senado, né? Procuro me relacionar com todos, independente da opção política de cada um, né? Não sou daqueles que tratam o pessoal do PT como inimigo, né? É meu adversário. Mas não posso tratar como inimigo. É a maneira que eu penso. E foi um ano de aprendizagem, agora eu tenho mais sete anos pra colocar essa aprendizagem em funcionamento. Voltando à questão do 8 de janeiro, senador, eu gostaria de saber sua opinião sobre a questão do fim do foro privilegiado que é algo que a oposição tem falado bastante. O senhor acredita que o Supremo vai se manter inflexível diante dos últimos acontecimentos a ponto de ser necessário que essa pauta prospere e avance? Olha, essa pauta está nas prioridades do grupo da oposição, né? Essa questão do fim do foro privilegiado e pelo que eu vejo também o presidente do Congresso e do Senado o Pacheco ele concorda com isso aí, né? Então, vamos ver se se consegue que sejam feitas as votações e que o projeto avance. Mas ela está na pauta. Mas lembrando que o fim do foro privilegiado já foi aprovado até por unanimidade no Senado, né? Sim, já foi e ficou enganado. E era um projeto do Álvaro Dias e nunca foi votado na Câmara. Certa vez o presidente da Câmara me disse conversando com ele e questionei sobre isso ele disse que há um temor ele não falou se o temor era dele mas ele disse que há um temor na Câmara no sentido de que o fim do foro privilegiado deixe, coloque os parlamentares de uma maneira geral nas mãos de juízes de primeira instância e muitos deles em busca de holofotes e tal e seriam capazes de tomar decisões só para garantir manchetes e tal. O senhor percebe isso ou que há esse temor mesmo? Não, é aquela história né Cláudio Humberto quem não deve não teme essa questão sentença por holofoto hoje em dia mas é óbvio que isso hoje nós estamos nessas duas posições porque por um lado se a Suprema Corte vem tomando atitudes bem drásticas até draconianas vamos falar assim em cima de parlamentares se ficarmos na mão de um juiz de primeira instância pelo menos nós temos as outras instâncias para percorrer o grau de recurso o grau de recurso nos permite levar até uma escalonar essa crise até um ponto mais alto é uma vamos dizer assim é uma escolha de Sofia é uma escolha de Sofia mas vamos ver se consegue ser votado isso aí e a PEC dos mandatos de limitar decisões monocráticas isso tem futuro no Senado? Olha a PEC da decisão monocrática nós aprovamos ano passado era uma que vinha desde 2019 está parado lá na Câmara segundo o presidente Pacheco está havendo os líderes estão se reunindo lá para colocar lá para votar lá na Câmara então eu acho que seria uma boa resposta principalmente para algumas decisões que vêm sendo tomadas ultimamente e que o pleno do STF não se pronuncia bom a questão dos mandatos o presidente Pacheco já disse que vai colocar para votar dentro do Senado é um projeto do Cajuru então isso vai ser discutido debatido qual vai ser o tempo não vai ser o tempo até porque outro projeto que está entrando na pauta é a questão da mudança do código eleitoral não é acabando com a reeleição estabelecendo coincidência de mandatos vai mudar o tempo dos mandatos de quatro para cinco anos então tem uma discussão em cima disso que pode estar muito ligada ao tempo de mandato do ministro do STF Senador o Cláudio citou aqui os seus discursos atrativos para a imprensa para a população e me chamou a atenção quando o senhor disse na tribuna que o PT ao propor regras mais severas para na tentativa de dificultar que militares concorram a cargos eletivos estaria tentando tornar esses militares cidadãos de segunda classe de segunda categoria o senhor continua reafirmando ou afirmando esse princípio e por que que o Partido dos Trabalhadores tem essa cisma histórica com os militares na política olha Debra eu agora também não consegui entender porque o número de militares da ativa que se candidata anualmente é ínfimo eu conversei com o Jacques Wagner outro dia e falei pra ele olha aqui em 2022 na eleição de dois anos atrás dos 150 mil militares profissionais do exército 32 foram candidatos o que que é isso e nenhum foi eleito então é desconhecer o etos da profissão militar onde as grandezas e servidões não dão liberdade ou não dão tempo para que o cara se dedique à política e também desconhecer que hoje a legislação já impõe determinadas restrições só que a restrição que está sendo colocada nesse projeto ela retira o direito do militar da ativa concorrer porque diz que ele tem que passar para reserva não remunerada significa o que? já na candidatura na candidatura porque hoje se você for eleito você passa para a reserva lançamento da sua candidatura você passa para a reserva não remunerada então você imagina um cidadão que tem 20 anos de serviço ele não vai concorrer ele não vai dar um salto no escuro e abandonar tudo que ele fez até o presente momento então como não pode escrever que o militar da ativa é proibido de concorrer porque isso contraria frontalmente o artigo 5º da Constituição escreve-se de outra forma é tipo todos são iguais perante a lei exceto se forem militares exceto se forem militares aí você olha vou dizer aqui pratico sem medo de errar praticamente de 1988 para cá acho que só dois militares da ativa foram eleitos o Bolsonaro e o Zucco o resto tudo que foi eleito foi da reserva gente outro tema muito muito importante é o tema da segurança pública recentemente o Senado finalmente aprovou o projeto que extingue com a saídinha que era uma coisa inacreditável como é que o Brasil mantinha esse instituto mas há outras questões também muito graves ainda e por serem corrigidas como enfim tratamentos que se dão de uma maneira geral ao criminoso no Brasil eu vi uma cena hoje chocante do fim de semana quando bandidos executaram um cabo da PM em São Paulo ele e a filha ele e a filha é assim é revoltante e é revoltante a gente imaginar que com toda certeza criminosos assim são tratados com condescendência pela legislação e também pelo poder judiciário e aí eu queria saber do senhor o seguinte qual podemos ter expectativa de que o Senado vai mesmo enfim tratar desse assunto da segurança pública com o rigor que os tempos atuais recomendam é Cláudio ali eu faço parte da comissão de segurança pública né então esse por exemplo esse projeto da saídinha que ele tem muito mais do que ser limitar a saídinha eu acho que o principal aspecto desse projeto que ficou muito pouco divulgado é que o criminoso agora para a progressão de regime ele terá que passar por uma análise criminológica ou seja vai ser analisado ali por psicólogos ou outros cientistas sociais seja lá quem for ou seja uma comissão vai analisar não é simplesmente por decurso de prazo ah completei x anos da minha pena eu passo por semiaberto não ele só vai passar se realmente ele demonstrar numa análise feita por profissionais de que ele merece ser reinserido na sociedade eu acho que esse é o aspecto mais importante desse projeto e que está meio varrido para baixo do tapete agora nós temos aqui no Brasil né e isso tem os seus reflexos dentro do Senado o pessoal que não consegue compreender que nós vivemos uma guerra aqui dentro essa é a realidade né essas grandes é narco quadrilhas né elas controlam porções do território brasileiro né onde o Estado não entra enfrentam o Estado a bala assassinam pessoas que representam o Estado então as pessoas tem que entender que você só vai conseguir combater né esse Estado de coisas trabalhando em três vertentes né ele tem que trabalhar na vertente da repressão policial com a polícia bem equipada né uma análise de inteligência com todas as né os detalhes referentes é uma operação de guerra quase né tem que trabalhar na vertente do sistema prisional né separando o joio do trigo dentro da prisão não deixando misturado detentos de baixa periculosidade com detentos de grande periculosidade e óbvio tem que o Estado tem que assumir o controle das áreas das periferias das grandes cidades onde ele não entra e o que que é assumir o controle né tem que botar a rua com número tem que dar título de propriedade pra quem construiu sua casinha mesmo que foi irregular dar título de propriedade que o sujeito vai entrar vai entrar no sistema econômico ele vai poder pegar um empréstimo pra montar um cabeleireiro pra mulher ou pra montar uma barbearia pro filho e assim sucessivamente se não agir dentro dessas três vertentes nós vamos continuar enxugando gelo no Brasil Presidente tem coisas bem específicas como por exemplo a maioridade penal né tem tem projeto aí aprovado em 2015 né que nunca foi votado no Senado e tal as pessoas naquela ocasião a redução era pra 16 anos e pelo cometimento de crimes hediondos e tal enfim mas há muita gente que advoga a ideia de se acabar com qualquer tipo de maioridade né porque o fundamental é punir o crime não é favorecer quem o comete né qual a sua posição sobre isso bom eu sou francamente favorável ao crime que o menor comete como se fosse maior ele tem que cumprir a pena que o maior vai cumprir né então você com 16 15 anos mata uma pessoa aí fica 3 anos num sistema né educacional fechado e depois vai embora pra rua de novo hoje o que que as quadrilhas fazem com uma ficha limpa é uma ficha limpa usam esses rapazes né e aí com toda aquela questão social que eu falei né que não tem não estão na escola não estão trabalhando é o atrativo operacional né e é uma massa de manobra então a partir do momento que esse pessoal se der conta não eu vou puxar uma cana aí de 20 anos também vai pensar duas vezes antes de partir pro crime senhores vamos falar da crise diplomática inaugurada pelo presidente da república em relação a Israel gostaria de saber do senhor senador qual será a consequência natural na sua avaliação aí dessas últimas declarações do presidente Lula houve quem defendeu que o primeiro discurso foi um erro foi um ato falho mas ele foi lá falou de novo foi pras redes sociais dele oficiais e que avaliação que o senhor faz disso tudo olha primeira coisa que o presidente tinha que fazer era se livrar do Celso Amorim se ele se livrasse do Celso Amorim ele já estaria dez vezes melhor porque o Celso Amorim ele está parado ainda no século passado antes da queda do muro de Berlim é onde ele vive ainda é onde ele vive então não conseguiu evoluir o pensamento eu espero que essa crise ela termine com um apaziguamento nem o Brasil é inimigo de Israel nem Israel é inimigo do Brasil o Brasil o Brasil desde a resolução da ONU em 47 adota a postura tradicional de nós advogamos por dois estados o estado judeu e o estado palestino e somos defensores disso aí não somos defensores de organização terrorista o que tem que ficar claro Israel trava um conflito com uma organização terrorista e não com o povo palestino mas lamentavelmente tem efeitos terríveis uma guerra dessa natureza porque é uma guerra dentro do povo então é o pior tipo de guerra que pode ser travado então eu espero que ambos nem israelenses sejam exacerbados aí nas críticas e levarem muito mais para o lado da retórica do presidente e que baixem as tensões porque só especificamente no caso das nossas forças armadas nós temos uma série de equipamentos que utilizam a tecnologia produzida em Israel a nossa força aérea se Israel parar de vender componente de aeronave vai ficar no chão então tem que entender todas as implicações de uma briga que não leva a nada acho que o Brasil pode ser firme o governo brasileiro pode ser firme na questão das hostilidades que estão ocorrendo da guerra que está sendo travada a trabalhar firmemente para a existência efetiva do Estado palestino mas não pode adotar determinadas expressões por viés ideológico que caracteriza o governo e em particular a pessoa que eu citei aqui que é o embaixador Celso Amorim ele ele virou uma espécie revolucionário tardio já muito já enfim já não e foi presidente da Embrafilme durante os governos militares então é um pêndulo elástico eu tenho convivido ao longo da minha vida com algumas atitudes dele ele é simpático ao Hamas ele é o fez o prefácio do livro do Hamas e o Hamas é um grupo terrorista o Hamas deixa claramente que o objetivo dele é aniquilar o Estado judeu então que é uma nação amiga do Brasil exatamente e nós tivemos aí o Hamas cumprimentando o presidente do Brasil depois desse discurso do primeiro discurso contra Israel e isso criou um pedido de impeachment por conta da oposição na Câmara dos Deputados você acha que isso prospera? tem chance? eu acho que o pedido foi mais pra eu apoiei o pedido obviamente pediram o apoio da gente ali no Senado o máximo que a gente pode apoiar é dar um apoio porque se prosperasse nós seríamos os julgadores então não poderíamos estar nessa fase do projeto nós não somos ainda não entramos no STF que pode estar em todas as fases do processo então nós apoiamos mas eu julgo que é mais para marcar uma posição hoje não há uma maioria dentro da Câmara na minha visão que realmente busque o impeachment do presidente da república mas o presidente não é que ele tenha cometido erro ele é assim ele pensa desse jeito quer dizer se ele pensar não é bem a praia dele mas ele é do tipo que reproduz como papagaio o que ele ouve e acha interessante e ouve muito o Celso Amorim por isso que tem que se livrar do Celso Amorim e deixar na mão do Mauro Vieira que eu acho que o Mauro Vieira deve ser o maior constrangimento porque o Brasil tem um chanceler de fato e um de direito o de direito é o Mauro Vieira e o de fato é o Celso Amorim que manda e desmanda o Mauro Vieira promove embaixador faz coisa dessa natureza é, virou um chanceler decorativo é, decorativo eu acho que é vergonhoso Senador o senhor disse ao Diário do Poder inclusive inaugurando a minha trajetória como repórter do Diário do Poder assim que o Republicanos começou a demonstrar uma aproximação ali com o governo o senhor falou pra nós que procuraria o deputado Marcos Pereira pra buscar uma posição clara a respeito do posicionamento do partido em relação ao governo e aí essa conversa aconteceu? nem precisou o Marcos ele gravou um vídeo colocou na nossa rede deixando muito claro que o partido era independente que a questão da ida e eu sempre coloquei dessa forma a ida do Silvinho pro governo não foi o o Republicano não saiu abraçando o governo assim como o próprio PP ou o Ciro que é um dos maiores críticos que tem do presidente tá lá o Fufuca é do PP que é ministro do turismo então são coisas do sistema político partidário brasileiro aí eu fiquei satisfeito com a porque se o Marcos Pereira disseram agora nós vamos votar tudo com o governo aí eu era obrigado a sair do partido não foi isso que ele colocou agora não tem partido puro essa é a realidade nós ainda estamos num processo de depuração dos partidos aqui no Brasil a próxima eleição de 2026 já vai dar mais mais uma enxugada nesse processo eu acho que a partir do momento que diminui efetivamente nós teremos mais homogeneidade dentro dos partidos aqui as pessoas ainda tem dificuldades até de se posicionar como conservadores como de direita né tem que o cara ficar gaguejando para dizer não é o não é o só então nos anos 1990 eu e minha família nós vivemos em Portugal há alguns anos eu me lembro quando eu cheguei o meu choque assim né tinha um programa de televisão muito assistido que eram parlamentares e também jornalistas de espectros ideológicos bem distintos né tinha lá o cara que era de direita que era de esquerda que era mais ou menos tinha um monarquista e eu achava aquilo ele assume que é de direita como se de direita ser de direita fosse um tanto assim que no Brasil a imprensa cansou disso porque a direita saiu do armário né como o senhor disse e agora para classificar a direita ou para tentar estigmatizar ela sempre se refere como extrema direita extrema direita e aí eu queria eu queria saber do senhor exatamente isso né os partidos não tem um papel educativo no sentido de expor as pessoas quais são as características mesmo de seja qual for né de direita de esquerda de centro-direita etc não falta isso a atividade partidária acho que sim Cláudio acho que deveria as escolas a esquerda faz isso a esquerda tem escola de formação sempre fez isso então ela é mais homogênea pode ver que não há muita variação de pensamento dentro dos partidos de esquerda quando há são expulsos quantos que o PT já expulsou aí o último aí é o pessoal que para sobreviver o PT está pendurado no PT senão ele acaba também é o centralismo democrático é o centralismo que ele manda sou eu é o que ele manda sou eu a esquerda sempre foi assim e já expulsou outros grupelos que era convergência socialista que virou o PSTU a causa operária que virou partido da causa operária coisa que não tem representação aí no congresso mas vai depurando na direita isso não acontece fica todo mundo misturado ali ou nos partidos de centro também então eu acho que talvez em certa medida é onde há democracia de fato exatamente mas talvez é a formação porque muitas vezes a pessoa me candidatar e o cara olha ali por exemplo principalmente eleição municipal que nós vamos ter agora o sujeito tem potencial para ser vereador aqui na cidade pega o cara independente de se ele entende o que é o partido se não entende o cara nem lê vamos dizer o manifesto do partido e concorre daqui a pouco ele muda para outro é que nem jogador de futebol há muita mudança aí de time depende do passe em tempos de fundo eleitoral e senador então para a gente já encaminhar para o nosso cerramento eu queria saber sobre a sua perspectiva para as eleições deste ano 2024 as eleições municipais e 2026 estamos um pouco distante ainda mas eu acho que a gente já pode avaliar olha Thiago a eleição é municipal no nosso caso do partido republicano nós estamos iniciando aí já desde o final do ano passado um trabalho e vamos ter agora a janela aí de troca de partidos em março com vereadores mudando então lá no Rio Grande do Sul nós estamos trabalhando muito nisso aí o nosso presidente regional que é o Carlos Gomes está liderando esse processo e a gente está vendo com bons olhos aquela manifestação de ontem ela mostra isso que é uma possibilidade da gente ganhar um grande número de prefeituras eleger um bom número de vereadores e com isso formar uma massa uma base boa não só o nosso partido como o PL como o PP em outros estados da federação vai haver uma disputa forte nas grandes cidades obviamente como São Paulo e de janeiro eu acho que Eduardo Paes está encomendado acho difícil aparecer alguém que consiga vencê-lo ali na minha capital lá Porto Alegre minha terra natal nós temos o nosso prefeito lá o Sebastião Mello que é do MDB mas tem toda a nossa simpatia tem feito um excelente trabalho é bem avaliado muito 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 excelente é um político é um goiano que virou gaúcho um cara sensacional o Mello então vai ter o nosso apoio então nós estamos com boa perspectiva agora 2026 Tiago ainda acho que temos que esperar que saia um pouco da espuma desse chope aí para começar a beber esse chope lá para o segundo semestre do ano que vem agora presidente mas é isso é inescapável essa essa reflexão essa discussão prevalecendo a ineligibilidade do Bolsonaro sobram ou restam algumas opções importantes a sua o senhor próprio já foi vice-presidente o governador de São Paulo a ex-primeira-dama enfim tem alguns governadores também o de Goiás o do Paraná Minas são pessoas que se apresentam que poderiam representar esse espectro político-ideológico assim excluindo o Bolsonaro é claro se for mantida a ineligibilidade o senhor vê o país caminhando para onde pois é Cláudio essa é uma tudo depende agora do vamos dizer desse desenrolar do governo do presidente Lula né é se ele não tiver um comprometimento com o equilíbrio fiscal ele não vai conseguir manter uma inflação baixa e não vai conseguir baixar os juros né porque eles têm que compreender e muita gente não compreende que o juro no Brasil é alto porque nós nos financiamos é um dos fatores né nós somos um país que está sempre tomando empréstimo seja para rolar um empréstimo ou seja para fechar as contas né e com isso quem vai botar dinheiro aqui tem que ter a certeza de que vai receber esse dinheiro porque nós não temos ainda um selo de bom pagador e por isso o juros é elevado né num país como o nosso porque a dívida americana é muito maior do que a nossa mas eles emitem sua própria moeda né então eles têm um privilégio exorbitante aí né então se não entenderem isso né vai chegar em dois mil e vinte e seis extremamente desgastado né e aí surge bem a oportunidade para a nossa opção de político-econômica retornar ao poder né porque é mais do que necessário que a gente solte as amarras do Brasil né porque senão nós vamos continuar marcando o passo nós precisamos crescer de três a quatro por cento por ano no mínimo não podemos ficar no dois que é a média que nós temos tido porque o país não vai não vai deslanchar de modo nenhum senador duas perguntas rápidas aqui que eu acho que o Brasil espera por essas palavras do senhor é o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do qual o senhor participou tentou dar um golpe de estado e a última pergunta mais rápida ainda é se no Rio Grande do Sul o senhor é Inter ou Grêmio muito bem essa questão do golpe de estado tá bom nós temos ali conversas reuniões existe a tal história da minuta eu nunca vi golpe de estado com minuta isso pra mim é ridículo o golpe se dá e depois se acerta é igual como a gente chama saltar de um avião você sai do avião do jeito que dá lá fora no ar tu te arruma te posiciona e navega então golpe é como Hugo Chávez tentou em 92 lá na Venezuela que ele atacou o palácio presidencial atacou a casa do presidente da república com a família do presidente lá dentro morreu gente então aqui houve um vamos dizer algumas conversas sobre uma solução para um problema que eles estavam pensando como resolver naquele momento então aqui pra mim não houve tentativa de golpe de estado nem da parte do presidente nem das conversas ali que ocorreram agora lamentavelmente né e aí que eu digo aqui você pega o celular de uma pessoa e esse cara funcha dois meses quem é que sobrevive você destrói toda e qualquer reputação aqui porque em conversas privadas que você tem você vai falar mal do fulano do Beltrano do Ciclano e depois o cara publica isso aí você joga uns contra os outros então magistral a tática que está sendo feita aí nesse momento principalmente em relação às forças armadas e lá no Rio Grande do Sul eu sou o Guarani de Bagé que está em terceiro lugar do campeonato tá mandando bem Guarani de Bagé muito bem tá mandando bem senador muito obrigado gostaria de agradecer sua presença e tá convidado pra voltar sempre sempre que quiser muito obrigado agradeço aí conversa que foi muito agradável acho que batemos todos os assuntos eu não permaneci em silêncio obrigado muito obrigado senador right Tchau, tchau.